Little Angel Português Ui, insetos são tão nojentos! Eca! Xô! Eca! Sai daqui, bicho! Xô! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Xô! Eca! Sai daqui com isso! Ah! Nada disso! Insetos são demais! Borboletas! São lindas e brilhantes! E os gris amiguinhos saltitantes! As joaninhas têm várias pintinhas! Insetos são impressionantes! O que é isso? Não me morde! Xô! Eca! Sai daqui, bicho! Xô! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É rei! É rei! E o tenebroso! Xô! Eca! Sai daqui, bicho! Ai! É só uma centopeia! Tem tantas pernas! A dona centopeia! E a mão é rápida! Parece o Flash! Escala e sobe! Não é páreo pra ninguém! Insetos são uma... Insetos são uma viagem! Insetos são uma viagem! Oh! O que será isso, Joãozinho? O que será? Ah! Aê! Malham puro, assim o dia inteiro Migas também são insetos Oi, quem quer participar do show das abelhas? Eu! Show, eca, sai daqui bicho Show, eca, não gosto de inseto Que medo, que nojo, é feio, tenebroso Show, eca, sai daqui com isso Olha só, filha, as abelhas trabalhando Zum, 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 as abelhas fazem mel Pousam nas flores e voam pelo céu Doce, doce, o mel que elas fazem É melhor que algodão doce Jumzinho, o barulho tá vindo daqui, ó Oh, show, eca, sai daqui bicho Show, eca, não gosto de inseto Que medo, que nojo, é feio, tenebroso Show, eca, sai daqui com isso Para com isso, os caracóis são legais Caracóis andam devagar São tão bonitinhos, super lentos São assim, lentos, mas comem de montão Olha que linda aranha! Show, eca, sai daqui bicho Show, eca, não gosto de inseto Que medo, que nojo, é feio, tenebroso Oh, show, eca, sai daqui com isso Ah, vamos ajudar a aranha! Insetos, amamos vocês Insetos, amamos vocês Pequenos, fofinhos e corriginhos Insetos, nós amamos vocês Muito bom, crianta Que corajosos Viu? Não precisa ter medo de insetos